O que você vai ficar? Mano. O que você vai ficar? Mano. Mãe. Mano. Mano. Mas a mamãe colocou o voto. Colocar. Colocar. Tá colocando. Tá colocando. Tá colocando. Apertou muito? Não, tá gostoso. hoje rapaziada mano eu vou gravar a melhor trollagem do canal mano meu deus do céu eu tô com muita vergonha de gravar esse vídeo mas mano vai ser muito engraçado de verdade mesmo estou aqui com a mulher do boto mano ela aceitou esse desafio e eu quero mano ferrar com a vida do por quê porque vocês lembram que naquele desafio braves o boto me beijou você viu você não gostou você não gostou que o boto me beijou e eu acho que eu gostei que eu caí numa cilada ali eu caí tô vendo uma cilada tava ali né é que não lembra olha aí tá preparado Léo tá preparado como assim mano vocês viram era para ver uma mulher me beijar né não um boto não é uma loira disfarçada de de homem né mas tá bom o que que eu vou fazer hoje eu chamei duas amigas minhas para dar em cima do boto então gente esse vídeo de hoje vai ser tipo um teste de fidelidade velho mano olha só o que eu tenho aqui mano esse vídeo vai dar o que falar gente faz meme porque o bagulho vai ficar louco meninas você tem uma só missão dá em cima do boto e ver se ele vai cair na cilada tá bom ó a algema tá aqui a mulher do boto tá aqui ela tá sabendo e a gente vai ver se o boto vai dar em cima das meninas ele vai respeitar a mulher dele né mas pode dar em cima tá gente menina você vai né amandinha rafaela vai em cima do boto o boto é bem engraçadinho tá não é bem do engraçadinho é bem engraçadinho então ó eu quero que vocês fazem o seguinte pelo menos tenta tirar a blusa dele e algema ele em algum lugar do quarto tá bom de mano a gente quer pegar na boca na boticha algemado pode ser se der certo mano se der certo boto mano de verdade me desculpa mas você caiu na cilada meu parceiro cuidado com seus amigos tá rapaziada porque às vezes quando aparece duas meninas assim dando em cima de você é porque é cilada meninas obrigado ó tudo não passa pelo entretenimento do público brasileiro mas mano vamos que vai dar certo vocês estão com vergonha né imagina ó vamos ver se hoje o boto é fiel ou infiel e se ele for infiel o que que você vai fazer com ele você não sabe o que você vai fazer eu vou fazer o seguinte então eu vou eu vou te dar um taco de beisebol eu não sei o que você vai fazer com ele você pode bater nele eu não ó eu te deu eu te dou isso aqui mano já já a gente vai gravar com o boto e eu já vou deixar tudo posicionado vamos ver o que vai que aconteceu mano você tá doido chama rapaziadinha esqueça tudo mano hoje estou aqui no site da blaze lembrando que o site da blaze só para maior de 18 anos joga com responsabilidade demorou hoje eu vou ensinar vocês a jogar no mines meu parceiro aqui no site da blaze lembrando vocês mano que as novas contas criadas agora nesse exato momento usa meu código leo 2022 você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis tá bom é bem facinho você fazer seu primeiro depósito você vem aqui em cima em depositar vai vir aqui no pix e vai fazer seu primeiro depósito e lembrando que o depósito mínimo aqui na blaze é de um realzinho então leo eu não tenho muito dinheiro você joga de mil reais de dois mil reais sua banca é alta não mano calma de um realzinho também dá para jogar você colocar um real dois reais dez reais vinte reais mano você coloca o dinheiro que não vai te fazer falta pra se divertir aqui na blaze meu parceiro vem com nós mano minha banca tá de dois mil e quinhentos reais hoje fechou então a gente vai jogar o mines mano o mines é muito massa de jogar eu gosto muito bom então vamos lá vou explicar para vocês como que funciona o jogo para vocês mano podendo jogar aí demorou aqui ó você vai colocar a quantia que você deseja jogar eu vou colocar de mil reais tá bom até porque minha conta tá com a banca alta e aqui ó o número de minas o tanto de mina que eu vou querer fazer aqui nesses quadradinho tá ligado mano eu coloquei quatro minas então como que funciona dentro desses quadradinhos tá repleto de diamante repleto mantém todos os lugares tem diamante menos né em quatro lugares em quatro lugares desses quadradinho tem quatro minas que foi o número de minas que eu coloquei aqui dentro certo eu vou clicando aqui ó eu vou achando diamante quanto mais diamante eu achar mais vai multiplicar meu dinheiro e mais eu vou ganhar se eu por um acaso achar uma mina aqui boom estoura e eu perco tudo que eu coloquei aqui na quantia vocês entenderam então mano vamos na prática porque eu vou mostrar como que joga aqui no mines e boa sorte pra mim meu parceiro vamos jogar mas não eu vou começar agora e eu não posso pegar a mina mano vai ele tem que pegar diamante ui a um diamante zinho vai 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 ui a dois diamante zinho mano vai 3 diamante já tô com 1600 vai vai ui a mano mais um diamante 1900 mais um mais um vou dobrar hein 3 mil mano tá vendo como que funciona aqui rapaziada consegui vários diamante tripliquei o meu dinheiro e mano eu vou retirar só clicar aqui ó retirar 3 mil e 46 e já vai vir aqui pra banca 4 mil 620 vocês não funcionam mais rapaziada é muito massa de jogar você só não pode clicar aqui nas bomba ó ela tava escondida aqui mano aqui foi bem no meio véi nossa quase que eu erro mas eu acertei vocês viram esse aqui é o site da blaze joga com responsabilidade joga para se divertir se entreter não importa o valor que você colocar na quantia demorou lembrando que o site da vez tem um suporte 24 horas por dia 7 dias e semanas para te atender e é isso retirar das rápidas pelo pix e é isso partiu para o vídeo rapaziada bom rapaziada já coloquei uma câmera escondida aqui no quarto uma aqui gente esse aqui é o quarto tá bom você vai fazer o seguinte a gente possa ficar bem aqui ó mas você vai ficar daqui tá bom você vai ficar aqui tá bom tá bom mano é agora esse cair quando o boto chegar vem coloca ele na cadeira porque eu acho porque se vocês amarrar o boto aqui ele vai derrubar a minha prateleira toda você coloca aqui na cadeira tá ligado aí você deita aqui ó você deita o boto tipo assim ó ó tá ligado você coloca ele aqui aí amarra ele aqui ó tipo você amarra você coloca algema no braço dele e aqui e aí ele vai ficar amarrado na cadeira ó é assim é bom assim bom vendo é legal que eu não consigo sair imagina muito eu vou falar que eu vou tá com duas amigas no quarto para ele colocar comigo que nós tínhamos um filme beleza eu vou lá com filme para não vir então Rapaziada, o boto acabou de chegar Espera aí, espera aí Espera aí, vira aí E aí, boto? E aí, João Boto? Boa E aí, João? E aí Ai, ai Mano, o Bruno tá, velho O Bruno tá, eu só não sei se... Mano Fala bem real pra você Sabe aquele vídeo que a gente ia gravar agora? No caçador e tal, que você ia chamar até o Bruno? O que que tem? Viado Eu tô com um plano louco, mas não sei se ele vai poder Viado Eu não vou me aprontar com o Renato Não, não é com o Renato Não é com o Renato Eu tô com duas meninas Amiga minha E elas estão no meu quarto E eu assisti um filme agora Mentira Assistir filme? É, eu assisti um filme O que é assistir filme, viado? Vamos fazer uma discoteca lá, viado Não, é sério É? Não Não Mas é só pra não deixar o cara sozinho Não vai estar sozinho Tipo assim, eu chamei o Renato, tá ligado? Eu não vejo É, o Renato tem problema Eu não vejo Mas mano, eu não Sabe que eu sou casado? Mas eu não gosto dessas coisas, tá ligado? Aham Mas só pra você não ficar sozinho, viado Eu tô com você Tô com você Não, você acha que eu tô brincando Mas é sério Não Vem com você Vem com você Vem com ele Vem com ela Tá Que bom Oi Guido Oi Guido De verdade Eu Tô com duas meninas no quarto Dvi o que? Eu falei Tá bom Dê Eu posso deixar meu amigo sozinho Espera aí, mano, porque é a menina daqui. Você vai querer pegar o banco com o Bruno ou não? É bonita, mano. É bonita, é bonita. Vai pegar o banco com o Bruno ou não? Você vai querer gravar vídeo agora? Não, não. Vamos assistir. Você vai precisar comer coco bambu? Não, vamos pedir uma pizzinha, né? A pizza? Eu tô pensando em comer pizza, viado. Você vai pegar o banco com o Bruno ou não? Não, 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 não. Deixa eu ver as coisas. Não, não. Cuidado, mano. É da hora, tá ligado? Tá ligado, olha bonita. Oi, voltei. Aí, ó. Mas que silêncio é esse, cara? Tipo, você é a Amanda? Eu conheci ela. Falei que era a Mi. Ele falou, ele falou assim, nossa, é duas vidas, uma pra ela é um vagundão. Ele falou. Como é que você tá? Eu conheci. É a Rafaela, não é? O pessoal tá falando bem. Mas tá gelado aqui, tá gostoso. Gostou, 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 gostou. A gente tá gelado, tá bom? Tá bom. O que é que é isso aí? É, dá uma estrela baixa, né? É, não tem uma caixacinha? Quer um pouquinho? Sempre daqui, ó. Dá um pouquinho. Não, mas no bico, não. Tá, vai. No bico? É, dá um pouquinho aí. Eu não pôr a cadeira, eu não vou tomar no bico. Não, é. Não é o saludo, cara. Não, não, não. Tá no bico, não. Olha a caneca ali. Olha a caneca ali. Olha a caneca ali. Olha a caneca, a caneca desgraçada. A caneca, a caneca do Harry Potter. Esse é o... Não é a erva que foi o Zopal. É a pedra que foi o Zopal. Aí, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, né? Gostoso. É. Olha o pelo do nariz, acredita? Você gosta de beber, Amanda? Você tem uma cara assim de alcoólatra. Eu? Não, não, desculpa, não é? Alcoólatra? Não, não, não. Tá me entendendo errado. É que eu tomei cerveja antes de vir pra cá. Ah, tá legal. Tô legal já, tô no play. Só que assim, Amanda, não é que você tem a cara de coisa. Mas tem a cara de tipo assim... Não gosta de um foco em cão? Gosto. Cara, eu sei. Conheço o pai, só no Tchukin. Só no Tchukin? Só no Tchukin? Aquela ali é mais quietinha. Ela gosta mais de funk do que eu. Calma, calma, calma que eu vou chegar lá ainda. Ela gosta mais de funk do que eu. Aquela ali é quietinha, mas quando se rebela... Você rebela toda. Vira no capeta, tá? Eu conheço. E olha, aqui é a estrada da vida. É que as santinhas são as mais perigosas. É, as mais perigosas. Vai bandida, que eu falo. Então vai rapar ela mesmo. Não, mas a Amanda também, Amanda. Você... Não, mas a Amanda é desenroada. Claro que é. Cara, você viu o jeito que ela pulou? Só pra pegar a bunda dela lá no prêmio. Ah, não, não. Ela pulou pra filmar. Ela pulou pra filmar. Ela pulou pra filmar. Só pra pegar a rapiola. Pô, você gosta de beber? Pois tem que calcular aquele... Ah, para, Amanda. E seguraram três vezes lá em cima e não deixaram pular. Mas você quer pular de olho fechado. É, de emoção. Nossa, como dançar? Não tem uma música legal? É, vamos colocar um som? Porque esse fica muito legal. Vamos colocar um som também. Tá muito legal. Mano, vamos colocar um som esse da hora. Cheio de cavalo, precisa de algum lugar hoje ter cavalo ou não? É Eu nunca bebi desse whisky Nossos ovos hoje, no Aras Aras, legal Sim Olha lá, o que vai ficar aqui, olha lá, o cavalo É Eu nunca tinha tomado esse whisky aqui Não, tomo mais um gole, uns 3, 4 Esse aqui dá pra beber calvoizão É, mano, eu não sou muito disso aí, tá ligado? Eu sou negão, né? Eu sou tipo do pagode Da cerveja Mas não é sempre que a gente tem isso aqui, né? Então vamos aproveitar É, o que tem? Não, mas eu sou evangélico, agora não quero beber Evangélico? Mas tudo assim, o Léo não falou nada que você é evangélico? Ô, louco, Boto, não se faz não, Boto, feio Não, hein? Dá um pouquinho te convidar aqui pra gente fazer uma cast e tal Não, beleza Eu vou chamar meu amigo mais animado É, mano, o mais bravo, só que é o seguinte É que eu não posso beber, desculpa Se eu beber, o lopão Se transforma É, o negão se transforma no lomão, entendeu? Não, então bebe Ah, não posso, não posso, na moral Bebe? Não É... Você pode fazer É que o pastor falou assim pra mim Ou você bebe ou você fuma Eu escolhi fumar Daí essa semana eu vou ficar fumando Semana que vem eu bebo, entendeu? Vai, Boto, bebe Ah, meu Deus Vai, ô, capeta, vai, vem, pula, a piscina tá quente É, vai Pula, mano, você imagina É, acho que o ar condicionado tá bom, você ainda tá com calor Tá com calor, você também tá? Se você tira a tira? O quê? O quê? A gente tira você, você que tá com calor Pra mim tá ótimo Ah, cara, é que assim, eu não ando balhando muito, entendeu? É, é uma música pra quem que liga? Ah, mas tem gente que gosta, né? É, tem outro pra mim Não, e outra coisa Eu tenho um amigo meu Eu tenho um amigo meu que ele balha Mas ele tem que dar em contomar Tadalafalas, tá ligado? Tadalafalas é o que fala? Tadalafila! Ah, você conhece também esse cara? Ah, você conhece ele, né? Eu não vou pegar o Bruno, mas assim, ó Ele é meu amigo e eu não gosto de fofoca, entendeu? Mas ele... Agora não sei se tá tomando, porque ele tá engordando Então, mas lá no grupo dos nossos amigos lá... Geralt toma Geralt toma O Julinho toma Você tá no grupo, Léo? Como assim? Você tá no grupo, você toma ou você não toma? Eu não sei nem ver Você não toma ou você não toma? Eu não sei nem ver O que é isso? Ah, porra, Léo Como é que é isso? Ah, desculpa Desculpa Tadalafila Se malha, o que é que tu malha, entendeu? Tu perde muita substância Entendeu? O que? Falou pra mano O que é que é a mão? Rapaz Oi? Oi? Eu nem tomei Não, mas eu tô tomando Tá, tá Tu tem uma cueca que me segue? Vem 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 Ele tá... Ele tá saindo de mim Ó, ele pegou a bebida E deu pras meninas Sério? É, ele tá conversando Tá ouvindo tudo o que ele tá falando Tá ouvindo? Eu coloquei o som Ele tá bem assanhadinho, tá? Tá Ele falou assim Se eu tirar a blusa Você tira amanhã Você viu? Eu acredito nisso É É Vamos ver Meu sangue tá fervendo já Não É 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 Não, 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 tá de boa ainda, tá de boa. Cadê ele? Ele sumiu? Ele sumiu do meu ponto de vista. Eu fui agora. Nossa. Nossa. Mano, eu não sei como que tá. Mano, ele tá sem roupa? Ele tá sem a blusa? Ele tá sem a blusa. Quer ver um pouquinho? Só pra você... Não, só, dá uma espiadinha pra você ver. Ó, é sério. Dá uma espiadinha, ó. Ó. Viu? Você acha que dá muito assim, Adinho? Se você quiser parar, eu parar agora? Se você quiser eu parar agora? Não, deixa. Eu acho que vai. Eu tenho um coração na bunda. Magrida, tem? Tem. Eu não sabia, mas eu que eu sabia, ela tem. Tem uma outra faculdade, mas... É, não, mas assim... Eu tenho um coração na bunda. Magrida, tem? De verdade, eu não sei o que tá acontecendo lá dentro, rapaziada. Mano. Hoje a gente tava brincadeira. Hoje a gente tava brincadeira. Mano, as meninas tá saindo super bem. As meninas tá... Não, não, eu acho que... Mano. Mano, as meninas tá tentando prender ele na algema. Só que o boto não quer. Não tá querendo. Tá. Eu não pego o algema. Ai, ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai colocar. Mano, a menina colocou o boto. Você colocou? Tá colocando. Tá colocando. Tá colocando. Tá colocando. Pô, tá apertando, Amanda? Apertou muito? Não, tá gostando. Então, vamos colocar aqui. Mas por que ele vai prender na cadeira? Não, como eu gostei. Ah, que nem você vai ficar e... Você vai dançar? Vamos dançar. Vamo aqui. O bom que você tá conseguindo ouvir, agora a música parou. Não, mas ele não é legal. Ué, pede que a gente faz, né? Eu quero o funk, dançar funk. Vai dançar funk pra ele. A menina vai dançar funk. Você vai dançar de calça? Por que? Você tira? Claro, porque senão ele foi na praia e vai... Entendeu? Tipo... Nossa, nossa, nossa. Não, hoje a brincadeira aqui é com você. A gente vai brincar. É isso. Nem tudo que você pedir a gente vai poder fazer, mas... Ah, entendeu? Entendeu? Deixa que a gente conduza. É, não, já... Você tá gostando? Tô. Tá tendo? É o começo. Não, tô de boa. Tá de boa, de boa. O ar tá gostando. Tá, com vontade. Tá, com vontade. Então, fica à vontade. Você pode encostar. Eu tô com o peito meio... Meio ruim. É porque tá muito frio. Precisa colocar a música de novo, velho. Eles tão dançando? Não, não, não. Tô preso. Tá preso. Tá preso? Amanhã, gente. Tá preso. Aí, deu sinal. Que aí, agora? Que aí, agora? Mano, é agora. É agora. Que putarinha é essa? Mano, amor. Nossa, como eu tenho se engraçado, hein? Não, é mentira. Ô, Boto. Ô, Boto. Ô, Boto. Ô, Boto. Ô, Boto. Que isso, Boto? Mano, eu não sei como que ela tava ali, Boto. Eu juro. Não, pode ficar aí. Boto, eu não sei como que ela tava ali. Você vai me explicar? Explica o que foi. Vale. Tá gostoso daqui? Não, odiei. Ele tá ogemado. Ô, barco. Não dá ogemado. Ele tá ogemado. Ele tá ogemado. Ele tá ogemado. Bate nele, Bristila. Ele merece. Ele merece. Ele tava com as meninas. Agora que eu não quero ficar com você mesmo. Agora que eu não quero ficar com você mesmo. Tá? Eu já ia embora. Aham, ia embora. Tô vendo se ele ia embora. Por isso que chega meia-noite em casa. Ô, Boto. Tá explicado agora. Ele sempre fica aqui com a gente. E não, eu chego. Ô, Boto. Não fui eu, mano. Não, esse cara tá com você. Ela que conversou com as meninas. Agora eu que mesmo. Amor, mentira. Isso aí é tudo... Felipe, cala tua boca. Tá? Cala tua boca, tá? Nossa, Boto. Nossa, eu vi o Ricardo. Mano, não fui. Eu não vou fazer nada. Porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. Ah, eu já ouvi tudo, Felipe. Eu ouvi. Olha com essas gurias, doida. Ah, não. Não conhece? Nossa, que bundão. Falou. Tá doida? Nossa, dança fã. Não falei. Não, não. Felipe, você não é homem? Vamos aqui, vamos fazer uma união. Você não é homem? Vamos fazer uma união. É que bundão. Você tá doido? Nossa, Felipe, você não tem nem vergonha na casa. Você nem pisca direito. Mano, nossa, vem aí, ó. Não, não tô fazendo nada, mano. Eu acho que, tipo assim, foi mancada das meninas fazerem isso com você. Cara, eu não conheço. Eu achei que era assaltante. Tava assaltando a casa, na moral. Juro. Acho que a gente não tem cara de assaltante. Tem sim. E você conhece a gente sim. Não conhece. E assaltante não tem cara. Agora você vai ficar se fazendo na frente da sua mulher? Pera aí, Amanda. Hã? Devolve a nossa algema. Você aproveita aí que eu vou embora, tá? Não, vamos embora. Não se misture, pessoal. Pode ficar aí. Eu vou ficar bom, tá? Vamos embora. Para de mover. Eu não quero. Para, cara. Sai de mim. Para de mover. Sai de mim. Para, então para. Soltar eu. Para de mover. Soltar eu. Para de mover. Fica aqui com a gente, bolso. Para, deixa eu. Fica aí, vamos embora, vamos embora. Fica aí agora. Eu não sei. Não faz? Aproveita. Pera, cara. De bobeira. Não é de bobeira. Você não me respeitou enquanto eu tô lá com o Deltas filhas? Nem isso você pensa. Viado, eu não vim aqui. Já tá feito, já tá feito. Não tem mais o que fazer, boto. Ah, cala a boca. Não, eu vou falar a verdade. Priscila, ó. Isso tudo aqui era um vídeo para provar realmente que o Boto não presta. Porra, Léo. Vai se enfe... Ah, viado. Vamos embora, não dá bola pra eles. Não. Para, cara. Se eu fosse você, eu não ia. Porque isso acontece toda semana. Tá, o que que acontece? É mentira. Eu vou chamar o Renato aqui. Ou você acha que quando ele tá até meia-noite, ele tá onde? Tá aqui na farra. Tá uma putaria, sacada. É mentira. Fala aqui, ó. Solta isso aqui, cara. Ele tá ficando uma agonia. Não sei por, não sei. Não, você não, Léo. Deixa ela tirar. Você não deixa ela colocar? Cara, eu caí numa armação. Ah, nossa. Vamos embora, vem. Ele bem que gostou da armação. Eu vi, eu escutei tudo. A pedrinha dele tá até arrepiada. Mas é porque o calor continua a dar frio. Vamos embora. Ele falou que tava calor. Ó, vai essa cama de quinta. Eu acho que é melhor você ir embora. Eu acho que é melhor você ir embora, Bouto, conversar. Cara, vem eu, ela vai matar você. Você acha que ela vai querer voltar com ele depois, né? Ó, para, ô, diabólica. Só diabólica. Ué, até agora eu não me conheci. Agora eu tava me chamando pelo nome? Não, você não vai. Ó, eu queria... Minha família é tão bandido, já vi isso. Não, não. Ei, ó. Mano, de verdade, ela deu uma vassourada. Mano, uma vassourada. E um tapa na cara. E um tapa na cara. Mano do céu. Ele esqueceu o boné. Deixa eu entregar o boné pra ele, coitado. A gente tem que buscar. A gente tem que vir buscar. A gente tem que vir buscar se você morreu. Ô, Bouto, o boné, mano. Agora eu vou cair com vocês, ó. Não quer mais conversar comigo? Bom, vocês são boas legais, mano. Beleza. Vocês sabem que eu sou do gueto, né? Mas eu nem sabia que você era casado. Eu comecei a ganhar dinheiro agora. Eu nem sabia que você era casado. Nossa, mano, eu não sabia. E aí, como é que ela tava aqui? Culpa é tua, mano. Mancada isso aí, tá com a gente, né? Como é que você não é ver? Se separou, quer que você pare com a mulher. Isso aí é uma assuntura. Como assim? Você acha que você pode se envolver com algum homem casado? Ah, não. Bouto, você é mancada mesmo? A mãe ainda acha que tá com a razão ainda. Você é mancada. Ô, Bouto, eu acho que você tem que pedir desculpa, sua mulher. Quem tem compromisso aqui é você. Você não teria nem que tá aqui. Mano, é os seus amigos, uma influência, você é mancada. Eu também acho. E outra, eu vim só pra assistir. Eu só tava aqui conversando com você porque eu achei que você era solteira. Eu não sabia que você era casado. Tá vendo? E você sempre tá aqui. E eu só chamei você porque eu pensei que você queria só assistir um filme. Na hora que eu fui no banheiro lá, você tava aqui em cima delas. Você bem que tava gostando. Vocês acabaram com a minha vida. Mano do céu, que vídeo foi esse, mano? Eu estraguei um relacionamento. Foi muito pesado, será? Foi, né? É isso que o povo quer ver. Deixa o like nesse vídeo, hein, rapaziada. Que agora... Mano, o bagulho vai ser tenso. Juro. Mano do céu. Eu tô com medo. Meninas, foi top demais. Você tá doido? Obrigado. Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo. Juro, mano. E agora... Vamos ver se esse relacionamento vai dar certo. Se eu estraguei tudo. É isso, valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.